Música Música Te ajuns uștina-ți trecui, vini tăl, vini tăl, te ajuns uștina-ți trecui, salvii, salvii tăl, Viva-se-o, dá-lhe-n faça, vini-te, vini-te Viva-se-o, dá-lhe-n faça, salve-se-o, vini-te Música Dau-lhe-n faça, meare-a roça, vini-te, vini-te Dau-lhe-n faça, meare-a roça, salve-se-o, vini-te Nimbu-se-o, dá-lhe-n buză, vini-te, vini-te Nimbu-se-o, dá-lhe-n buză, salve-se-o, vini-te Música Música Lai lakata smestirgo, vini-te, vini-te Lai lakata smestirgo, salve-se-o, vini-te Zambu-se-o, vini-te, vini-te Zambu-se-o, vini-te Lai lakata smestirgo, vini-te, vini-te Lai lakata smestirgo, salve-se-o, vini-te Zambu-se-o, vini-te, vini-te Zambu-se-o, vini-te Zambu-se-o, vini-te, vini-te Música